E aí Isso Oswaldo E aí Muito bom Olha aqui, Rebeck Aqui, ó Mateus, ó o filho, Mateus Abaixa, abaixa, né Abaixa, assim, ó Coloca seu joelho, segura Levante Vamos lá, Lula Vira, vira, vira Tá chegando, tá chegando Não põe a mão, Lula Isso Vira, olha, olha Vamos lá, Catarina Prepara, Catarina Isso, sai de mão, sai de mão Isso Subiu, virou Solta, aí Solta, aí Agora abaixa, tem que abaixar Você sai, aí Isso Espera Vou chegar lá sem cair, sim Go